E aí, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Recentemente a gente fez uma série de experimentos abrindo Coca-Cola e um monte de coisas embaixo da água, filmando aqui nesse aquário, e como sempre, alguns de vocês mandaram umas ideias muito boas nos comentários. Então hoje eu vou dar continuidade a esse quadro, seguindo as ideias de vocês. A primeira ideia genial que o inscrito mandou foi atirar em uma latinha de Coca-Cola embaixo da água. Como vocês sabem, aqui nesse canal nós já fizemos diversas cenas atirando em latinhas de refrigerante e filmando em super câmera lenta dá um efeito bem legal, mas eu também fiquei muito curioso para saber como é que é esse efeito se a latinha estiver submersa embaixo da água. E bom, seguindo essa ideia, todas as coisas que a gente vai fazer hoje vão ser destruir, atirar em coisas embaixo da água e ver o efeito que dá. Temos essa lata aqui que vai soltar bastante gás, temos uma amoeba, temos esse pratinho de porcelana e algumas bexigas que no outro vídeo eu fiquei segurando na mão. Dessa vez a gente vai dar um jeito de prender ela com esse pezinho e eu vou dar um disparo nela a gente vai ver a bolha ali se formando de ar sem a minha mão para atrapalhar. Então vamos lá. Deixar bem claro que isso aqui é uma ergã, uma arminha para uso recreativo que atira esferinhas metálicas não é nenhuma arma de fogo, ela é movida a CO2. Então vamos lá. Vou começar com a bexiguinha, acho que vai dar um efeito bem legal. Acho que esse peso aqui já é suficiente. Não, vou precisar de mais um pezinho. Caramba, ainda não foi suficiente. Eu vou fazer um teste com essa e aí a gente faz um outro com uma bexiga menor porque pelo jeito sem empurrar com a mão ali precisa de muito peso para conseguir deixar ela submersa. Acho que esse teste já vai ficar bem bacana. Vou colocar um tijolinho aqui né, para não ter risco do nosso aquário ir para o beleréu. Lembrando, se você não conhece o canal, essa aqui é a nossa super câmera lenta, nós somos o único canal do Brasil que faz vídeos com uma e eu vou filmar essa cena a 1500 frames por segundo. Que são 60 vezes mais lento. Ergã versus bexiga embaixo da água. Olha como é que ficou isso. Nossa, que louco. Já começamos o vídeo com estilo hein. Olha essa imagem, que da hora. Nossa, a bolinha veio a milhão, bateu no tijolo, caiu ali. Muita informação ao mesmo tempo. É a bolinha passando, a bolinha ricocheteando no tijolo, a bexiga estourando, a bolha de ar subindo. Eu acho que 1500 frames por segundo ainda não foi lento o suficiente. Por mais que eu tenha curtido demais essa imagem, vamos pegar mais uma agora com a próxima bexiga a 6000 frames por segundo. Nossa, muito louco também o movimento, que a água faz, né? Você viu que a bexiga ela estava tipo esticada, né? Então subiu um ar certinho assim, jogou água pra cima, depois ela caiu, afundou. Muito louco. Como se fosse uma gota inversa gigante. Vamos lá, mudei a velocidade da nossa câmera agora pra 6000 frames por segundo. São quatro vezes mais lento que o primeiro teste. Nossa, que louco. Essa deu pra ver bem ali, né? Como é que o ar vai formando. Ele junta assim, faz como se fosse um geyser. Ele joga água pra cima ali retinho. Depois cai de novo, muito louco. Curti demais, tá salvando aqui. Enquanto isso, vamos preparar a nossa próxima. Acho que já deu de imagens de bexiga. Vocês viram que eu deixei ela bem menor, mas mesmo assim não deu pra submergir ela inteira com a mão. Realmente é muito mais fácil. Nossos pezinhos não tem como. Se eu deixasse a bexiga muito, muito pequena, que eu posso fazer isso com uma bexiguinha pequenininha. Se vocês quiserem, no próximo dessa série, pra não ficar muito repetitivo, coloca aí nos comentários e vamos lá. Próximo vai ser esse pratinho de porcelana. A gente já quebrou uns também fora do aquário. Ele despedaça assim. Tô curioso pra saber como é que é o resultado embaixo da água. Eu acho que ele não vai despedaçar tão bruscamente. Vamos ver como é que ele se comporta. Voltei nossa câmera lenta pra 1500 frames por segundo. E esse pratinho, por ser um material muito reflexivo, que ele é utilizado pra prática de tiro esportivo, então você tem que enxergar ele muito longe, ele tá refletindo demais. Eu tenho que baixar muito a exposição e a imagem fica muito escura pra gente conseguir ver. Vou deixar ele meio de lado, ver se ele não reflete tanto a luz do sol. Vou ver como é que fica ali na câmera lenta. É, ficou o meu termo. Tem uma parte que tá refletindo, tá meio estourado, mas de forma geral ficou bom. Caramba, atravessou ele. Não quebrou ou eu errei ele feio? Não, nem acertei ele. Eu vou assistir ele na câmera lenta pra ver o que aconteceu. Nossa, que doideira essa imagem. Acertou o pratinho ali, não quebrou, ricocheteou nele. Ficou muito louco a curtir. Vou ter que pegar a nossa Jade 5,5 pra dar conta desse pratinho. Então, peraí. Pronto. Busquei a Jade. Vou usar um chumbinho 5,5. 600 pés por segundo. Mais rápido, mais pesado, mais aerodinâmica, mais impacto. Acho difícil não quebrar o pratinho agora. Só enquadrar ali. Vamos lá, câmera lenta filmando. Tudo certo. Caceta, não quebrou. Esse pratinho tá resistente, hein? Nossa, pegou muito de raspão. Nossa. Olha a curva que o chumbinho fez quando ele entrou na água. Agora que eu vi. Nossa, ele faz assim, ó. Eu já fiz uns outros testes de chumbinho aqui na água, nesse canal, e nunca tinha percebido isso. Aí olha quando ele bate no tijolo ali, faz tipo uma bolha assim. Bateu na parte de trás do pratinho. Vou reposicionar ali, vou mirar mais embaixo pra pegar no meio. Aí se não estourar, meu amigo, aí vai ter que ser com a Nitro 1300. Lá, peguei mais um chumbinho. Tinha pegado só um, achando que ia ser suficiente. Debaixo. Ah, agora quebrou. Vamos assistir aqui. Nossa, que louco. Olha a curva que ele entrou fazendo de novo. Nossa, ele bateu, não atravessou. E aí o pratinho quebrou. Rendeu umas belas imagens desse pratinho, hein? E uma coisa curiosa também, esse desvio do chumbo. Muito legal. Agora vamos começar nossos testes que vão fazer uma sujeirada. Nós temos as Coca-Colas e essa latinha aqui que eu acho que vai dar o efeito mais legal. Então vamos começar pelas cocas, que essa aqui é mais pressurizada, tem mais gás. Então, meu, tô curioso pra ver o que vai acontecer ali embaixo, mas as Coca-Colas também. Só antes, se eu sei que eu já peguei muita imagem, só pra refrescar a memória de vocês e caso alguém não conheça, vamos pegar uma imagem de uma latinha estourando fora do aquário e a gente vai fazer a comparação. Puta, sujou o aquário. Ó, se liga. A entradinha e a saída sempre um rasgo bem maior. Vamos assistir ali na câmera lenta como é que ficou. Filmei a 1.500, acho que mesmo 1.500 ainda é bem rápido pra esse tipo de cena. Vamos assistir ali na câmera lenta. Bom, agora vamos comparar o que acontece quando estouramos uma latinha de Coca embaixo d'água. Deixar ela boiando. Vou dar o disparo pro projétil entrar na água antes de furar a latinha que eu poderia dar aqui por cima e ele ia furar a lata por aqui. Mas a intenção é ver o que acontece no contato embaixo da água. Nossa senhora! Nossa, mano! Que louco! Nossa, ela fez um rasgo ali no... na entrada do projétil, né? Deixa eu pegar a latinha pra gente comparar. Essa foi ao contrário do comum. Olha isso! A entrada fez um master rasgo. Seria até legal se a câmera estivesse pegando esse ângulo, né? Podemos deixar uma pro próximo teste também. E olha a saída! Fiz um buraquinho minúsculo. Foi ao contrário do que acontece geralmente. Então vamos lá a nossa última cena. Eu deixei a Coca ali propositalmente porque essa latinha é a mesma situação do nosso pratinho de porcelana. Ela é branca, então ela reflete muito na luz do sol. E pra eu configurar a câmera lenta de uma forma que ela não fique muito estourada, todo o resto fica muito escuro. Então eu deixei a água um pouco mais turva propositalmente. Ficou perfeito ali. Encaixou com a luminosidade que eu precisava. Quase estourou, hein? Já vamos partir direto para a Jade. Quase, quase, quase estourou. Não estourou a lata também. Pera aí. Eu ia pegar a Nitro 1300 direto, mas eu encontrei a nossa mini besta e acho que vai dar um efeito mais legal ainda. Também acho que vai estourar. Ainda mais agora que eu aprendi a usar ela corretamente, né? Aê, moleque. Olha, que da hora. É uma má e uma boa notícia. A má notícia é que a nossa última cena foi corrompida, deu algum bug no cartão, não salvou a imagem. E a boa notícia, como vocês sabem, eu não gosto de deixar vocês na mão e não gosto de terminar o vídeo sem uma cena digna. Então vamos descer lá e vamos pegar uma cena agora atirando em um desodorante embaixo da água para finalizar esse vídeo. Bora. essa deu certo, hein? Nossa, mano. O que aconteceu aqui? Olha a expansão que fez ali. Parece que até o vidro do aquário deu uma largada assim, ó. Bom, agora sim podemos finalizar esse vídeo com chave de ouro. Se você chegou aqui até o final, você gosta do canal, você acha que eu mereço, compartilha esse vídeo em algum lugar com algum amigo, você não sabe o quanto isso me ajuda. E é isso. Vejo vocês em breve. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau. E aí, tchau.